O iOS 13 Beta 7 acabou de ser lançado e nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês o jeito mais fácil e um dos mais seguros de baixar esse novo iOS. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no Safari, eu vou deixar todos os links que eu usei aí na descrição e vou deixar também um adicional, caso você não consiga baixar nesse link aqui. Eu vou fazer o download hoje através do Mediafire, a primeira coisa que você vai vir aqui fazer é apertar Download, ele abrirá outra aba e aí aparecerá esse site que você está tentando baixar o perfil de configuração, deseja permitir isso? A gente vem, permite e vai aparecer perfil baixado, a gente fecha a mensagem, vem em ajustes, perfil baixado e aperta aqui em instalar. Depois de preencher toda a nossa senha, você vem aqui e aperta OK, ele vai abrir aqui um consentimento um pouquinho grande, mas nem tanto, você vem em instalar e aperta aqui embaixo em instalar. Aperta OK e aí vai estar disponível agora para você aqui no geral a atualização de software. O seu celular talvez reinicie e você tenha que ligar ele novamente para conseguir ver isso daqui e talvez alguns aplicativos não funcionem no iOS beta 7, como não funcionaram no beta 5 e nem no beta 3, como no meu caso foi aqui o Life 360 que ficou travado. Então se você não gosta, tem alguma insegurança que seus apps podem parar de funcionar, eu não te recomendo baixar o beta 7 por enquanto, mas sim continuar aqui seguindo os vídeos e ver se algum aplicativo vai ter erro, se algum inscrito reclamará ou não. Então você vem aqui, baixar e instalar, você coloca a sua senha pela segunda vez e aí ele vai começar aqui a estimar o tempo. Primeiro ele vai pedir uma solicitação para a Apple, ele vai se comunicar com o servidor e ele vai começar a instalar e a atualização vai ser normal, igualzinho uma atualização normal. Ele vai baixar, instalar e você vai ter que estar com 50% da sua bateria carregada, que no caso estou com 47 ou com o celular ligado no carregador. Logo que eu acabei de fazer o download, para você ver que deu certo, é só você entrar em ajustes, geral e na atualização de software. Se estiver dizendo que está sem nenhuma atualização de software, o seu celular foi atualizado. Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possível, para todos vocês conseguirem baixar aqui a nova versão do iOS 13.